Você, quando casou, você, quando começou o namoro, você criou um cenário na cabeça dela. Sabe por que, gente? Homem e mulher pensam muito diferente. Pra você se motivar em motivar homem e mulher, você precisa de estratégia. Uma mulher fala 7.500 palavras por dia, conforme a programação neurolinguística. Nós, pobres mortais, falando só das mil e quinhentas, que é o tempo que vocês param pra respirar, você vê dois passarinhos em cima do fio. Qual que é o nosso? Qual que é o nosso? Qual que é o nosso? O nosso padinho, ele tá assim. E a fêmea? Experimenta no final do dia perguntar pra sua mulher como é que foi o dia. Então, amor, às oito... Ela começa a fazer o tom retroativo desde as oito da manhã. E você pergunta a seu marido como é que foi o dia. Sabe o que vai falar? Bom, tem janta. A inteligência da mulher é sempre muito emocional. Ela tem facilidade de relacionamento. A inteligência do homem é racional. Por que vocês, mulheres, quando vão no banheiro, convidam outra? Vocês devem... Não, o que vocês falam assim? Você, homem, vai convidar a outra? Tá mentirando a outra? É interessante o que motiva o homem, o que motiva a mulher. Por que eu tô falando isso? É a história de você se colocar no lugar do outro. É o seis e nove. Não fala meio nove, não é isso? É o seis e nove. O que significa isso? Você, na verdade, entender que você, profissional de vendas, você não é vendedor. Anota aí que você é psicólogo. Você tem que entender de gente. É obrigação sua você manjar, conhecer tudo do seu portfólio, do seu mix, dos seus produtos. E conhecer de gente. Alguém te ensinou? Não, você vai ter que estudar. Parabéns pra todos vocês estarem nessa noite aqui nessa palestra. Vocês poderiam estar jogando bola, na faculdade, no cinema, namorando. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar. Vocês escolheram estar numa noite de capacitação. Antes de mais nada, uma salva de palmas pra vocês mesmos. Obrigado. Obrigado.